Graças e louvores se dê agora e a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dê agora e a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Por isso, o nosso coração se alegra nele. Seu Santo Nome é nossa única esperança. Sobre nós vem a Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Passando nesta manhã, meu irmão e minha irmã, para trazer para você essa palavra. Hoje o Senhor é contigo. Não sei por quais situações hoje você passa. Por aquilo que hoje você experimenta na sua vida. Mas hoje eu quero te trazer esse presente. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus de Nazaré. Por isso, nesse momento, quero rezar por você e por toda a sua família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenha um santo dia e que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.